O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não vai apoiar o movimento de Simone Tebet, que contrariou o acordo de líderes e pautou para a próxima semana a votação do projeto de lei da prisão em segunda instância na CCJ do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, Davi Alcolumbre não vai apoiar a votação do PL da prisão em segunda instância nesse momento. Antes de fazer sua manobra para adiar a votação no colegiado presidido por Simone Tebet, Davi Alcolumbre fez o seguinte comentário, Eu considero a legitimidade da presidente de pautar. Vários senadores fizeram esse pedido, mas eu estou ainda na tese do que foi conciliado na nossa reunião com o presidente da Câmara, presidente do Senado, vários líderes da Câmara, que por unanimidade apoiaram a tese da construção do texto de consenso. Vamos ouvir mais os senadores, mas eu fico com a tese da reunião com o presidente Rodrigo. Feche o ar. Aquela reunião que a gente noticiou e comentou aqui, Augusto Nunes e Zé Maria Trindade, e que teve, pelo menos num desdobramento, a participação ali do Gilmar Mendes, indireta, querendo restringir o alcance do texto. A gente sabe muito bem que esse pessoal não gosta dessas medidas, que em geral eles chamam de moralistas. O presidente da Comissão Especial da PEC da prisão em segunda instância na Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ramos, criticou a forma na qual o Senado Federal está tentando implementar esse tipo de prisão na lei brasileira. Em entrevista ao Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, Marcelo Ramos, o deputado, afirmou que o projeto de lei do Senado, que altera o Código de Processo Penal, é um tipo de gambiarra legislativa, que pode dar errado no futuro, ao contrário da PEC que tramita na Câmara. De acordo com ele, a proposta do Senado apenas abrirá novos caminhos para que a pena seja executada, mas não garante que os condenados sejam presos. Ramos defendeu ainda que a proposta da Câmara fará justamente o contrário, aspas, ela não faz gambiarra no nosso processo judicial, mas cria uma solução estruturante, transfere o momento do trânsito em julgado do STF para a segunda instância em todas as questões, não só nas de natureza penal. Então não será apenas prisão em segunda instância, mas execução da pena em segunda instância. Fecha o aspas. Lembrando que a Jovem Pan defende institucionalmente a prisão após condenação em segunda instância e você pode assinar o abaixo-assinado da Jovem Pan a favor da prisão em segunda instância em jp.com.br barra prisão sem o tio. jp.com.br barra prisão sem o tio. Augusto Nunes, muita movimentação em torno da prisão em segunda instância. Pessoas tentando adiar, pessoas tentando boicotar, aqueles que tentam fazer isso sempre arranjam um discurso para que não pareça que eles estão fazendo aquilo que eles estão fazendo e alguns ali tentando empurrar. Vamos lá, se eu estiver equivocado, vocês me corrijam. Mas por que que deu na cabeça do Alcolumbre, eu desconfio do que houve, que deu na cabeça do Alcolumbre para decidir que agora duas casas que historicamente, pelo regimento, pelas normas que regem o funcionamento do Congresso, duas casas, Senado e Câmara, que examinam em sequência um projeto, primeiro é votado na Câmara, depois no Senado, depois se o Congresso, o Senado modifica, volta para a Câmara, é sempre assim. Ou se começa no Senado, vai para a Câmara, não é, Zé? É isso que acontece. Pois bem, se é assim, por que esse consenso? Qual é o problema? Eles querem criar problema, porque isso não apressa a tramitação do que nos interessa, que é a volta da possibilidade do começo de cumprimento da pena, a partir da condenação em segunda instância. Eles querem atrapalhar. Se há dois projetos, por que os dois não podem tramitar simultaneamente? Qual é o problema? Atrapalha o quê? Tem o expediente do Congresso, a pauta do Congresso, a pauta do Senado e a pauta da Câmara. Qual é o problema? Quer dizer, ele não percebe, o Columbre, que ao dizer isso ele só desperta suspeitas. É conversa de estelionatário, de golpista, mentindo. Vamos chegarmos a construir o consenso. Quem fala em construir o consenso está querendo manobrar por trás sem consenso nenhum. E é um consenso sempre para pior, né? Sempre para pior. Diga aí, Zé Maria. O professor Sérgio Moro ensinou na Comissão de Constituição e Justiça, com todas as letras, de que, palavras dele, não são projetos excludentes. Os dois devem ser aprovados, segundo o presidente, segundo o ministro, Sérgio Moro. E a pressão é que fez a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebbitt, a marcar para a semana que vem a votação do projeto. Augusto, são tão diferentes que na Câmara dos Deputados é uma emenda à Constituição. E no Senado Federal é um projeto de mudança no CPP, o Código de Processo Penal, um projeto de lei. A ideia é a seguinte, a Constituição, no artigo 5º, diz que ninguém poderá ser considerado culpado a não ser depois do transitado em julgado. Correto? Não se muda isso. Perfeito. Mas diz que o transitado em julgado é na segunda instância. Olha que perfeição. É isso. O transitado em julgado fica na segunda instância. Ah, mas existe possibilidade de apelar ao Supremo e ao STJ? Sim. Recurso extraordinário. Extraordinário. Recursos ordinários acabam na segunda instância. Isso já é aplicado. Esta é a realidade. Então, os dois projetos, como você sugeriu, podem muito bem se cruzarem e não são excludentes entre si. O que aconteceu? O presidente do Senado telefonou a senadora Simone Tebet e pediu para ela não colocar em votação o projeto. Ele ligou sim para ela. E ela disse que colocaria porque atendeu um apelo do próprio plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Ela está correta. O presidente do Senado está fazendo essa defesa porque fez o tal do acordão. O acordo por aqui, minha gente, é danoso. Quando os líderes se reúnem e fecham um acordo, o povo sofre. Porque é contra os interesses públicos. Esse acordo foi fechado na casa do presidente. Almoçaram lá os líderes e os presidentes da Câmara e do Senado, inclusive com a participação do ministro Sérgio Moro. Acontece que a presidente do Senado, Simone Tebet, lembra que o presidente da Câmara ficou de apresentar um cronograma de votação rápida da emenda. E ele não cumpriu. Ele não vai votar a emenda esse ano? Não vai votar. Então, é o seguinte, não cumpriu o acordo, o acordo está desfeito. E não são, repito as palavras do Sérgio Moro, do professor Sérgio Moro, não são excludentes. Que votem os dois.